Estava eu, em toda a minha felicidade e tranquilidade, quando meu amigo, né, Miguel, me disse, se é um jogo merda, toma esse aqui. Vocês podem ver que o jogo não tem nem a porra do título dele no menu. Então vocês já sabem que é coisa do bom. O nome do jogo, se eu não me engano, é Country Justice Revenge of the Rednecks. Justiça Country, a vingança dos caipirões. A gente pode ver o menu. Que, inclusive, eu já descobri uma coisa bem intrigante, hein? Se você vem aqui nas opções, você está vendo aqui várias opções de resolução, você está vendo que eu estou, inclusive, jogando no 800x600. Acredite, se quiser, de alguma forma, essa é a que fica mais HD. Eu sei, não faz nenhum sentido, mas quando eu coloquei no 2048, ele nem abriu. Ele quebrava. Eu tive que ir no arquivo dele para mudar manualmente porque eu não conseguia mais abrir o jogo. E aí ele, basicamente, só roda bonito, entre muitas aspas, nesse 800x600. Sim, essa dinamite gigante é a porra do meu mouse. Eu tenho que mirar bem no pavilzinho. Na verdade, é um pouco acima do pau... do pau, viu? Esse jogo é tão bosta que... Cara, eu tive que mudar os meus monitor de lugar na programação do computador aqui porque, simplesmente, esse jogo se nega a abrir no monitor que eu escolho. Tinha um bug que, quando eu fazia isso, travava o jogo. Mas dá para ouvir esse banjo foda aqui, ó. O jogo travou porque eu coloquei que eu queria sangue. Vamos colocar um nome, vai. Um nome. Voltou o bug do jogo travar quando eu passo rápido o mouse. Mano, caralho. Meu Deus. Isso é um jogo de zumbi? E por que a música não para nem no load, cara? Cara... Já começou bem com o cara bebendo. Eu é que queria beber para esquecer o que estou vendo. Na moral... Essa é meu... Cara, quando eu ando na... Ai, caralho. Coisa horrível. Quando eu ando para o lado, o personagem vai muito rápido. Para a frente, ele vai lento. Aí, na diagonal, ele começa a ganhar aceleração. Cara, esse daqui é igualzinho ao início do postal. Cara... Se tu não segura o botão até o fim... Ah, mano. Se tu não segura o botão até o fim, a animação corta. Olha isso. Tem que segurar até o fim o botão para passar a animação entre... Do nada. Som alto para caralho de bicho aqui, cara. Tem um botão para olhar para o lado bem lentamente. E quando tu solta, ele volta... Ele volta com tudo para o meio. Cara, isso parece uma luz da casa só. Que está em um lugar completo e a gente nada vê. O que que é isso? Por que está vindo um cachorro de três cabeças em slow motion para cima de mim? Caralho, que medo, hein? Oh, meu Deus. O Cerberus. Ele vai me matar. O que que é aquilo? Cara, o Migues tinha razão em esse jogo. É uma mina de ouro. Deixa eu matar o Pokémon aqui. Mano, o som do Scooby-Doo comendo Scooby Snacks, mano. Eu não tenho noção de quão longe eu estou do cachorro para bater nele. Tá, impossível matar esse cachorro sem eu morrer. Agora sim. Com licença, preciso de mais bala. Obrigado. É assim que se consegue mais bala. Que bom que eu estava olhando para esse cara. Que bom que eu estava olhando para esse cara nesse exato. Que merda é essa? Mano. Eu voltei daqui, na moral, sem minhas armas. O bicho já atratou. O que que eu faço, porra? Meu bastão não está funcionando. Cara, as armas não estão funcionando. Tá, já sei. Vamos andar na diagonal que eu ando bem mais rápido. Tô aprendendo já com o jogo. Tá, eu acho que aqui eu estou... Bom, matamos um monstro. Um desafio de tiro. Atire em 10 garrafas em 25 segundos para ganhar uma vida extra. Tô precisando. Consigo fácil. Tá lá, porra. Ah, que que é isso? Foi, ainda saí com a shotgun aqui. A shotgun nada, cara, no rifle. Que que está acontecendo aqui, hein? Oh, o cachorro está normal aqui, ainda. Será que ele vai comer um desses ovos? Não, cachorro! Não coma um dos ovos! Pronto, salvei ele, rapaziada. Quase que ele vira monstro, velho. Ah! Não era ele. Mataram a mulher! Que bom! Cara, é isso aqui, ó. Que que é isso? Que jogão! Alô? Qual o objetivo dessa merda, cara? Juro por Deus que eu não estou entendendo. Vê, cadê aquele cachorro maldito? Tá lá, porra! Mas para que que eu fiz isso? Não faça-me tirar uma cana! Muito obrigado! Mano! Mano! Se eu arrasto, parece que ela está se movendo, ó. Cara, é do nada, ele só solta. Tu vai levar, hein? Uma hora a punhetinha vai acabar e tu vai levar, hein? Mano! Mano! Eu juro, eu estou segurando. Era para estar batendo. O que que... Olha isso! Aqui, ó. Deixando bater. Vou indo mais... Cada vez mais perto da mulher, fica mais rápido. O que que o jogo está querendo dizer com isso, hein? Cara, olha só a velocidade. E aí, suave? Por favor, quero ver tu andando. Muito foda! Cara... O que que está acontecendo? O que que... Mano, o que que houve com a minha câmera? Mano! Que câmera é essa? Mano! Socorro! Eu acho que a gente acabou de inventar um novo estilo de câmera de jogo aqui, cara. É o FPS em terceira pessoa. Com licença, irmão. Ah, ele vira meio inimigo se eu dou um tiro nele que não é letal. Ó, tu vê como o jogo é... Perfeito. Pera, essa casa tem interior. Caramba, as veias saltadas? Eu não tenho... Eu não tenho nem o que dizer, cara. Olha lá, o cara fazendo manobras com a arma enquanto está ouvindo a história do amigo dele sentadão. Find Truck Keys. Achei o mapa! Nossa, era aqui que era para eu vir, cara. Esse tempo todo. Agora sim. Que isso, cara! Mano! Que isso ali embaixo, cara! Som de galinha é esse, porra! Que porra é essa, cara? Mano, o corpo da galinha... Está lentamente sendo arrastado pela casa. O que dizer desse jogo? Aqui, ó, as chaves do... Do caminhão. Mano, o zumbi não está conseguindo subir aquele montinho de terra ali, ó. Ele só parou de tentar dar tiro. O policial parou de tentar dar tiro no zumbi, porque ele viu que nem vale a pena gastar bala. Você está me dando tiro? Que que foi isso? Ah, mano! Se a gente passa para o outro ângulo dele, ele tem que fazer toda a volta. Ele não só flipa, ele tem que dar um giro inteiro. Só porque a gente saiu do ângulo de 90 graus dele, mano. Dá para prender ele eternamente aqui, ó. Cara... Tá lá. Moonshine é essa bebida, se eu não me engano. Meu Deus. Meu Deus, o carro não tem peso. Onde é que eu vou para pegar o tal do Moonshine? Nem fudendo que esse mundo é desse tamanho. Tá, só tem um problema. Onde é que eu estou? Será que é para cá? Ah, é para cá. Bora. Mano! O tamanho dessa vaca. Isso parece tudo menos uma vaca, velho. Que que foi isso? Mano! Eu tentei frear e meu carro pegou velocidade, eu juro por Deus. Velho, o quê? Velho, o quê? O quê? O quê? Cara, eu estou sem palavras. Esse é o melhor jogo. Vamos! Tchau! Sous-titrage ST' 501